Tudo bem com vocês? Bem-vindos! Sim, a mais um, o meu, o seu, o nosso querido Jessica! E no vídeo de hoje, como vocês viram aí no vídeo de tudo, eu vou ensinar pra vocês aquele olho preto e esfumado que às vezes a gente tenta, tenta fazer e não dá certo. Então, eu vou te contar todas as dicas pra ele poder dar certo pra você e você avançar aí nos seus looks com aquela maquiagem preta, brasil, brasil, brasil e que combina com todo. E se você gosta de vídeos assim, não deixe de se inscrever aqui no canal se tu não for inscrito ainda, hein? Não paga nada, menino, e você ainda me ajuda muito! E se você já é inscrito e gosta de vídeos assim, não deixe de clicar muito no gostei e comentar muito esse vídeo aqui embaixo pra eu, você, eu, você, nós, assim, podermos conversar sobre tudo que vocês quiserem e eu vou fazer, óbvio, vídeos pra vocês. Então, vamos lá pra falar, vamos dar um vídeo, com a vinheta e vamos! Primeira coisa, já estou aqui com a cara lavada, hidratada. No rosto inteiro eu passei esse daqui, Nivea Soft, como sempre, vocês sabem que é meu queridinho. E ao redor dos olhos eu passei esse daqui um pouquinho mais grosso, que é Nivea Creamy também. Prendi o hair já. Vou colocar esse negócio, essa toaquinha aqui, porque eu não sei onde enfiei minha tiara. Sim, gente, eu não sei onde enfiei. Pode uma coisa dessa? Não, não pode, mas ok. Vamos... Vamos dar certo. Cabelos tampados. Vamos primeiro fazer o que, gente? Sobrancelha. Por quê? Como é uma maquilagem preta, ficou o quê? Quero que ela fique bonita, fique elegante. E, como é muito escuro, eu prefiro fazer a sobrancelha primeiro, depois o resto. Deu pra entender? Então, vamos lá fazer a sobrancelha. Tu vai piscar aí, vai passar rápido. Eu vou fazer a sobrancelha num instante, você vai ver só. Prontinho. Aí, o que que você vai fazer, meu querido, meu querido, que tá aí me assistindo? Eu vou pegar a base mais clara que eu tenho. Que é a L1 da Lube Rose. É mate. Se ela descende e saia, é claro. Vou colocar o pinguinho aqui. Vou colocar o pinguinho aqui. E vou... Com uma esponjura de uma esponjinha. Foi com a neninha? Deixa eu ver. Ela tá úmida, mas eu vou umedecer um pouquinho mais. Vou colocar o pinguinho aqui com a do canal. O pinguinho dela. Que eu quero ser bem úmido. Vou dar uma batidinha aqui pra mim poder espalhar essa base. Se você não tiver base mais clara, mate, você pode passar o corretivo e depois selar, ok? Eu quero selar essa parte aqui pra ficar maravilhosa. Vamos lá. Terminou isso, amiga? O que você vai fazer? Vou usar o papelão aqui. Eu vou usar ele mesmo. E vou secar toda essa base que a gente colocou no olho, ok? Antes de eu passar um pózinho pra poder selar ela. Já deu uma secadinha nos olhos? Beleza. O que nós vamos fazer? Você vai pegar um pó. O pó que você usa aí. Seria bom se fosse translúcido, mas eu quebrei meu pó translúcido. Então vai esse daqui mesmo. Eu vou pegar aqui, acho que com a esponjinha mesmo. Um pouquinho do pó. Do outro lado da esponjinha. Peguei o pó e agora eu vou dar leve batidinhas. Pra quê? Pra selar essa parte. Então aqui, ó. Um pouquinho. Fez isso com os dois olhos? Beleza. Você vai pegar um peixãozinho ali de esfumar. Vou pegar esse daqui. E você vai pegar uma sombra o quê? Marrom. Sim. Eita. Só não quebra. Fala pra ela, né? Vou pegar essa sombra. Essa aqui é a paleta da Vivay, tá? Fez blush. Vai. Uma das paletas ficou mais igual. Vou pegar esse tomzinho aqui, ó. Tá vendo? Você já precisa enxergar isso. Umedece bem no pincel. Vamos lá, né? E vou marcar aqui, ó. Do final para o começo, marcando todo o côncavo. Então deposita. Faz o círculo aí. Empurra de um lado pro outro. Aí, meu bem. Você vai fazer esse processo nos dois olhos. Já volto aqui. O que sobrou aqui no seu pincel, o que você vai fazer? Você vai terminar de esfumar bem. Pra quê? A gente não quer nada marcado. Certo? Então puxa aí dos ladinhos. Faz o dedo circular. Zig zag. Vai bem. Bonitinho. Certo? Beleza. Próximo passo. Próximo passo. Esse daqui você com certeza deve ter na sua casa. Vamos mostrar. O que que eu vou fazer? Se você não tiver umas tirinhas assim, o que você pode fazer é colocar fita adesiva. Ok? Se você não tiver fitas assim, você pode colocar fita adesiva. Então vou colocar bem aqui. Vou botar os cabelos pra dentro, né? Vou fazer de um lado primeiro, depois eu faço do outro pra vocês verem, tá? Coloquei aqui. Coloquei aqui. Quem tiver fita adesiva pode usar fita adesiva, ok? Com lápis de olho. Sim, gente, lápis de olho. Você vai marcar toda a linha da água aqui de cima, como se fosse fazer um gatinho, tá? Marca bem até aqui assim, ó. Tá vendo? Pode puxar mesmo. Gente, eu tô olhando pra cá toda hora, porque o espelho tá aqui. Eu preciso do espelho, né? Então, fez isso. O que que tu vai fazer, não tem? Tu vai pegar o pincel que você fez no sobrancelho ou outro pincelinho. Eu uso o que eu usei no sobrancelho porque eu sou dessa. Vou pegar ele. E vou começar a esfumar todo esse lápis preto que a gente passou aí. Lembrando que se for usar com lápis, pelo amor de Deus, gente, compre um lápis cremoso pra você fazer esse tipo de trabalho, ok? E aqui no finalzinho, você vai puxar assim, ó, pra cima, ok? Vou pegar esse daqui, pincelzinho de precisão, tá vendo? Com a ajuda de uma sombra força, eu vou usar a mesma paletinha da Levi, ok? E vou esfumar bem, com muita precisão aqui, ó, o final, tá bom? E sempre o que? Puxando pra cima, mas não chegando muito perto aqui da sobrancelha. Feito isso, você vai voltar com o seu pincel marrom. Aí tu vai misturar um pouquinho. Do marrom com o preto. Do marrom com o preto, ok? Com movimentos circulares, você vai dando acabamento aqui pro finalzinho do seu ombro. Fiz isso, gente, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar com o pincelzinho de deposto, pra poder depostar. Vou pegar essa cor aqui, cintilante, molhar bem ela. E aqui no meio, onde ficou vago, eu vou depositar bem, com foca no batidinho, ok? Só pra ter uma iluminação aqui no seu olhar, pra ficar bonito, ok? Jé, que existe? O que que eu faço agora? Esse cantinho aqui, eu vou deixar pra quê? Pra gente iluminar com o iluminador. Então eu vou fazer o mesmo processo aqui do outro lado e já ver o que eu vou falar com vocês. Fiz dos dois lados, ok. Agora a gente vai pra parte do quê, gente? Olha aqui, dos acabamentos. Pra isso eu vou pegar o pincelzinho que eu não usei, limpo, ok. Eu vou pegar aqui o iluminador. Com o iluminador eu vou puxar aqui um pouquinho da minha sobrancelha, tá vendo? E vou passar ele bem aqui embaixo, pra ter uma separação, ok? Entre a sobrancelha e a nossa sobra. E com o mesmo iluminador eu vou iluminar aqui, ó. Aqui, ó. Este cantinho aqui. Com leves batidinhos e puxando sempre pra dentro. Ok? Esse processo tá bem escuro. Beleza. Eu vou voltar com ele, o iluminador é fixoso. E eu vou passar bem aqui do lado de novo. Eu quero esse olho bem negrão, né? Pegar o pincelzinho de precisão. E agora, em vez de eu fazer pra cima, eu vou fazer pra baixo. Ok? Vai pra dar uma vida a mais pra esse olho seu, minha querida. Eu vou pegar com o dedo mesmo. E taca o lepau aqui, ó. No início. Como se estivesse entrando pra dentro da maquiagem. A gente já iluminou mesmo essa parte, ok? Feito isso, vamos tirar isso aqui. Lembra o marrom que a gente usou? Você vai pegar o marrom. Ok? Vai passar ele bem vente aqui, ó. De bordo longe. Ok? Deixa que ele olhando bem pago, bem top. Aqui do outro lado também é a mesma coisa. E aí Bom dia, né? Falou, Gé? Não tenho cílios de buchos. Cor vex. Vou colocar no olho. Cor no seios. Cor vex colocou no olho. Cor no seios. Daí... Vai vir com a máscara. Tá vendo? Seu olhar já fica cor no profundo. Enquanto os filhos vai secando, você vem, contorna o lábio Eu vim aqui com o batomzinho nude, nude sim, porque já tem muita informação no olho Então eu não quero trazer atenção no filho da minha roupa, ok? Sim, o que que tá faltando? Ilumination, gente Tudo isso? Sim, se coxinho ficou maravilhoso, ficou com aquele olhar assim do dor Aí o que você faz? Você solta o hair Sim, você solta o hair Dá aquela olhada no espelho Faz aquele caramba E tá tudo pronto, meu bem Você já tá pronta pra sair Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Tem a opção aí, pra quem gosta, colocar os cílios pro X Depois se você não sabe colocar, deixa aqui pra mim aqui nos comentários Que eu vou ensinar você, passo a passo bonitinho Conta pra mim o que você achou dessa make Ok E se você não me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui no box de informações Abra ele, dá uma olhada e corre lá no meu Instagram E não deixa de me seguir lá Pra você ficar por dentro de tudo E eu saber o que tu quer O que tu deixa de querer que eu faça aqui nesse canal, hein Um grande beijo E até a próxima, meu bem Tchau, tchau Love me, love me, love me, love me E aí E aí